A marcha lenta da Ferrovia Nacional traz-nos esta noite a SINES. Na mesa do debate está a prioridade das infraestruturas. Por um lado, o atual retrato do serviço ferroviário, incapaz de responder às necessidades do país. As queixas diárias sobre a qualidade e até a inexistência de serviço de comboios em algumas regiões. Por outro lado, é preciso dizer que nesta região onde estamos passa grande parte da economia portuguesa. E está o Porto de SINES, um dos mais importantes da Europa, pela sua localização e características geográficas. Onde chegam e partem mercadorias do mundo inteiro. Mas falta concretizar-se a tal estratégia de ligação à Espanha e à Europa e ao resto do país. O que existe é insuficiente para dar resposta quer ao movimento crescente do Porto, quer à revolução que a nova economia do Alqueva, no Alentejo, está a trazer. A água e o regadio trouxeram a agricultura e o turismo, mas falta maior mobilidade. De tudo isto se vai falar esta noite, num debate em que participa o governo, autarcas, engenheiros, economistas, empresários, todos juntos aqui neste palco e nesta plateia. Duas boas-vindas e perdoem-me esta ligação especial ao Presidente da Câmara de SINES, que está aqui presente. Sr. Presidente, estamos encantados com SINES, uma cidade maravilhosa, que está muito bem conservada e renovada, e que os portugueses tenham a certeza que a maior parte nem conhecem o trabalho que está aqui feito e devem vir conhecer. Portanto, eu vou começar aqui pelo governo sobre aquilo que é o retrato atual da Ferrovia Nacional. Sr. Secretário de Estado, a verdade é que foi anunciada a compra de 22 comboios regionais, mas nós sabemos que dentro de alguns meses haverá a liberalização do serviço ferroviário, até por norma diretiva da União Europeia. E sabemos também que é o longo curso nos comboios que sustenta e dá sustentabilidade ao serviço regional, e que é lá que está o negócio, é no longo curso. A pergunta é, sabendo nós que o retrato do longo curso hoje também já é muito complicado, com os problemas que têm acontecido nos alfas e não só, pergunto-lhe como é que vai levar a CP e o longo curso, o serviço de longo curso, até esse momento da liberalização e depois? Como é que vai chegar lá esse serviço? Eu acho que há aqui vários temas a contemplar, com certeza interessa explicar que há duas componentes, há dois patamares, o patamar da infraestrutura e o patamar do operador. Este governo, desde a primeira hora, está empenhado em retomar aquilo que representa décadas e décadas de desinvestimento na ferrovia. E retoma este investimento, esta necessidade de investimento, através do programa que conhecemos, que é o programa Ferrovia 2020, que visa, maioritariamente, incrementar as ligações à Europa, via Espanha, e através deste incremento, conseguir melhorar o estado de infraestrutura, que tinha uma parte ainda por eletrificar, e portanto ainda estamos passos atrás daquilo que deveria ter sido feito no passado, e essa necessidade de eletrificação significa o incremento de três grandes ligações ao território espanhol, via o norte do Minho, na linha do Minho, via da linha da Beira Alta, através de Vila Formoso, e através da construção de linha nova, ou seja, nós estamos a falar em muitas décadas, de construção de 140 km de linha nova, que é na ligação de Évora à fronteira, nós estamos a falar do Corredor Internacional Sul, que vem ligar, neste caso, o Porto de Sintes, à fronteira via Elvas e, por sua vez, pela Ciência, Madrid. Portanto, eu aqui estou a falar da infraestrutura e do empenho do governo na melhoria da infraestrutura. Sim, mas podem comprar com baixo se não houver infraestrutura, a linha. Exatamente, e na retoma deste desinvestimento do passado. Falando do operador, temos um operador público e temos operadores privados, o operador público responde por ele, que é a CP, com certeza que este investimento na infraestrutura também tem de refletir, por parte do operador público, também uma melhoria no material circulante. E quando nós falamos em melhoria do material circulante, pressupõe a adaptação deste material circulante à eletrificação das linhas e a conformação desta eletrificação. Dê-me só licença, chegados aqui, de pedir ao meu realizador que me coloque no ar as afirmações que recentemente o Presidente da CP fez na Comissão Parlamentar, portanto, na Assembleia da República, sobre o estado atual financeiro da empresa. Vamos ouvi-lo. A CP vive sem indenizações compensatórias desde 2014. Há linhas da CP que, por razões de coesão social e territorial, a CP tem que prestar esse serviço e são altamente deficitárias. A CP fez as contas e o valor das indenizações da CP para equilibrar as suas contas são à volta de 90 milhões. Entraram na CP até ao final do ano para fazer face ao serviço de dívida 455 milhões de euros. Posso dizer-vos também que para 2019 é necessário que o Estado injete na CP para honrar os planos de amortização 900 milhões. Estamos quase a falar de mil milhões, só para o serviço da dívida no ano que vem. E está-me a falar, portanto, das infraestruturas, naquilo que é possível fazer e que vai ser necessário fazer no regional, mas ainda não me respondeu como é que vai ser compatibilizado este serviço da dívida com aquilo que é também a necessidade de dar corpo ao longo curso de forma a ele estar sólido quando entrar a liberalização e vierem outras companhias estrangeiras concorrer e procurar entrar naquilo que é a única coisa rentável que a CP tem. Mas nós estamos a falar aqui de uma outra componente, do porvido do operador, que é o conjunto das obrigações de serviço público que representam e que a CP estará obrigada. No âmbito desta liberalização que se chama o quarto pacote ferroviário, há a necessidade de celebração de um contrato que está a ser preparado juntamente com o Estado e a CP e esse contrato representará as obrigações de serviço público e este conceito de obrigações de serviço público também está associado às linhas que são deficitárias, maioritariamente. Do ponto de vista do longo curso, por um lado, o material circulante que está disponível, que são os alfas, tem sofrido uma renovação que é chamada renovação da meia-vida, que é ao fim de 15 anos, esse material circulante é renovado como novo, ou seja, nós estamos a falar dos interiores, estamos a falar das condições... Primeiros alfas, nós estamos a falar de 10 unidades, nós temos 10 unidades, que são o material circulante que faz o eixo principal, o eixo atlântico, que são as 10 unidades que fazem a circulação diária e que usamos, são as unidades que estão a ter esta meia-vida, esta intervenção forte na meia-vida, lá está, que incorpora, e isto é importante assinalar, incorpora também o esforço, também de uma empresa inteiramente pública, detida pela CP a 100%, que é a EMF, a empresa de manutenção... Mas que perdeu muitos trabalhadores recentemente e não foram substituídos. É uma empresa... Cerca 60 e tal. É uma empresa que tem sofrido, nos passados anos, mais concretamente estamos a falar, entre 2011 e 2015, perdeu-se quase um terço da sua força laboral. Interessa. E não foram substituídos. E nós, este governo, concentrou-se na contratação, não só contratou entre 2015 e 2017, cerca de 124 trabalhadores, como incrementou o aumento para cerca de 102 trabalhadores. Aquilo que dizem da EMF, não houve substituições e não dão vazão à necessidade de manutenção. Estamos a falar da necessidade de... Os números são muito claros e são muito duros quanto a isso. Estamos a falar de cerca de 1.500 trabalhadores em 2011, que desceram para 947 em 2015. Há aqui uma degradação, houve uma degradação em função dos investimentos, que requer anos na sua recuperação. Que não temos tempo. Anos que não temos tempo. Estamos a falar de mão de obra altamente especializada. É uma mão de obra que tem que estar especializada na manutenção de material circulante. Estamos a falar de exercícios, estamos a falar de mecânico, é material circulante que requer especialização e formação dos próprios trabalhadores. O que é facto é que, desde que entrámos em funções, estamos a recuperar o número de trabalhadores para conseguir ter essa mão de obra suficiente para fazer face às necessidades de manutenção de material circulante. Deixe-me agora abrir o debate. Só queria uma pequena, peço desculpa, só queria um pequeno pormenor. E interessa falar quando o longo curso, o material circulante que está disponível para o longo curso, é um material suficiente para entrar na liberalização do mercado ferroviário. O que acontece é que, se for necessário mais material, o governo ajuizará, em conjunto com a CP, em função da oferta e da procura, e se parece material vir. O lançamento do concurso de material para serviço regional, estas 22 unidades, que são 12 bimodo e 10 elétricas, de acordo com a concepção da CP e a conjugação entre oferta e procura, são mais do que suficientes para fazer face às necessidades que a CP tem neste momento, no quadro mesmo da liberalização do mercado ferroviário. Vamos então abrir o debate. Sr. Professor Rui Calçada, o que é que vai acontecer à CP e ao Serviço Ferroviário Português, quando entrar a liberalização? Muito bem, antes de começar só por cumprimentar, também os colegas do painel e também a plateia, e felicitar também a RTP por estas iniciativas, e cumprimentar também as telas para todas em casa. Eu gostaria de dizer que o país parte de uma situação altamente desfavorável, que resultou de décadas de desinvestimento na ferrovia, ou seja, não houve investimento real na ferrovia. Temos uma situação muito complicada. Mas nós podemos perder a ferrovia nacional, tal como a conhecemos, quando entrarmos na concorrência com a União Europeia, com outros países, outras operadoras? Se entrarmos em concorrência, não é? Portanto, real, temos que também conseguir que as nossas empresas também se adaptem e também consigam estar em condições de poder concorrer. De que estejamos nesse caminho? Eu julgo que estão a ser dados alguns passos nesse caminho, não é? Portanto, materializando, há um conjunto dos chamados corredores multimodais, que são nove grandes corredores a nível da União Europeia, que estão a ser projetados, dos quais Portugal pode beneficiar, essencialmente, do corredor atlântico, mas da sua articulação com o corredor mediterrâneo. Há grupos de trabalho que estão a estudar a articulação das nossas infraestruturas com Espanha, com França e com Alemanha. Portanto, a ideia é criar um modelo em que haja uma gestão integrada de todas estas infraestruturas. Mas vejo o caminho ainda muito complicado de percorrer. E explico o último relatório do Tribunal Europeu aponta que as mercadorias, especialmente transporte, não está no bom caminho. E para isso aponta um conjunto muito numeroso de problemas. Mas o que é que vai acontecer à ACP, ao Serviço Ferroviário Nacional, tal qual é o retrato neste momento? A ACP, é muito difícil de dizer, vai depender também das oportunidades que se colocarem também de um conjunto, se calhar, de políticas que a nível da União Europeia se possam vir a materializar. Concretizando. Portanto, a nível europeu existe um conjunto de restrições muito importantes a nível. Problemas técnicos ainda que estão por resolver. Questões, por exemplo, de dificuldade que hoje tem. Alguém queira planear um transporte, saber quanto é que isso vai custar, quanto tempo é que vai durar. Os canais ferroviários não são tão dinâmicos hoje em dia como a gente quiser. Contratar um tenado de serviço de outros serviços, que rapidamente a gente sabe quanto tempo é que vai demorar, quanto vai custar, qual é a fiabilidade desse serviço. Portanto, há aqui um conjunto de dificuldades que se colocam ao transporte. E que o último retrato que é feito de todo o setor ferroviário europeu ainda é um retrato de que os países ainda continuam a funcionar com um conjunto de infraestruturas ferroviárias distintas e não estão a trabalhar de uma forma articulada. Muito bem. Professor Norberto Pires, que é professor da Universidade de Coimbra, qual é a sua opinião? Portugal está preparado para esta alteração ou para este mercado aberto que vai acontecer a partir de 2019. Qual é o retrato que faz da ferrovia portuguesa? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava de dizer que quando assisto a estes debates, participo nestes debates, sinto-me um bocadinho como especialista em tapar buracos, isto é, ouço sempre, aliás, ouviu-se nos 10 segundos que falou o Presidente da CP, em qualquer coisa na ordem de 1.5 mil milhões de euros necessários para a CP. Às vezes sinto-me isso como cidadão, e aqui eu estou aqui como cidadão, não como professor, sinto-me especialista em tapar buracos, chamam os cidadãos para isto. Tapar buracos financeiros e às vezes até operacionais a empresas que são essenciais como a CP e os transportes ferroviários. Aquilo que eu vejo como cidadão interessado, não só interessado no país, mas também interessado na ausência de planeamento que vejo nestas áreas, é, para além desta ausência de planeamento, uma completa desorganização do Estado e desorganização dos serviços. Já ouvimos o Sr. Secretário de Estado a dizer que o plano da Ferrovia 2020 estava bem planeado, estava tudo resolvido. A verdade é que as notícias que vêm a público é de que o plano está muito atrasado. No primeiro trimestre deste ano estavam 15% em obra, algo que foi anunciado há dois anos e meio atrás. Se formos ver os números, o Governo planeia comprar 22 unidades para os... As linhas regionais. Regionais, esqueço o curso. Comboios regionais. Mas no Governo de José Sócrates estávamos a falar em 74 unidades. E portanto, de 2009 para 2016, perdão, 2015, quando foi apresentado, enfim, final de 2015, quando foi apresentado a Ferrovia 2020, há uma diminuição enormíssima, quase 50 unidades, de comboios. E a pergunta é o que é que aconteceu. Aparentemente, neste tempo que todos observamos o Estado do país, no verão passado tivemos um colapso, digamos, dos serviços de proteção civil e todos vimos o que aconteceu. Este ano o colapso foi dos comboios. E aparentemente isto resulta de desorganização. Eu fui ver a timeline, digamos assim, enfim, a execução da Ferrovia 2020 e o que se verifica é problemas, obras que deviam estar no terreno e não estão, obras que deviam estar concluídas no primeiro trimestre de 2018 e ainda nem começaram. O primeiro-ministro esteve, há duas semanas atrás, num local, uma coisa muito importante, a variante da Beira Baixa à Beira Alta, que influencia transporte de mercadorias, influencia o longo curso, influencia o turismo, que é essencial a Portugal, disse a mensagem do Governo, e a verdade é que a variante ainda não começou e fala-se em 18 meses de atraso. Uma variante que tem, para todos nós, uma importância estratégica, digamos assim. Outras obras que até nem eram tão necessárias, eu fui presidente da CCDRC e, portanto, importa muito a região centro. É uma obra que está planeada, digamos assim, na Ferrovia 2020, que é a Ligação Aveiro-Mangualde, que é contestada por alguns autarcas da região, é outra das obras que não começou e está atrasada nesta ordem de grandeza, um ano, um ano e meio. E as respostas que nos são dadas, são sempre as mesmas. Falta projeto, faltam estudos, os estudos são, falta de estudos técnicos e estudos ambientais, o empreiteiro da obra XYZ não começou a obra e, aparentemente, não tem capacidade, e as respostas são sempre assim, muito frágeis. O que aparenta, como todo o plano, é quase uma pescadinha de rabo na boca, isto é, uma obra depende da outra, se uma não acaba a tempo ou não começa a tempo, a outra não começa também. E, portanto, chegamos a uma altura que aconteceu neste verão, um país que se organizou de alguma forma para prestar serviços na área do turismo colapsou o transporte rodoviário. Eu, como muitos cidadãos, muitos cidadãos nacionais que precisam de mobilidade para se deslocar dentro do país e fora do país... Não pode pensar no comboio? Não podem pensar no comboio. Nem pensar. Nos óculos, até as casas de banho, o ar-condicionado falharam. A ferrovia não é opção, não é por falhar... E, pior que isso, até houve uma avaria grave nos últimos tempos, nas últimas semanas. Sim. Deixe-me só, eu, depois de dar-lhe a palavra, está também aqui o engenheiro Alí Bernardino, e a pergunta que faço é a mesma. Como é que vamos chegar com os nossos serviços ferroviários ao momento em que o espaço vai ser liberalizado e, portanto, vamos ter concorrência externa? Enfim, estamos a falar de uma empresa, a CP, que é uma... e um serviço que, apesar de tudo, é rentável, o de longo curso, e que deve sustentar o regional, que esse sim não é rentável. Nem pode ser. Muito interessante o início deste debate. Começou com a cereja no topo do bolo, ainda para mais com o presidente da CP a dizer aquelas palavras. Até parece que quem trabalhou na CP não percebe aquilo que ele quer dizer. Ele sabe muito bem o que quer dizer. E chegámos aqui por um acumular de erros ao longo de anos. Olhamos para o Ferrovia 2020, vamos para a infraestrutura. Eu vou pegar o Sr. Secretário de Estado. Vamos falar de infraestrutura. Ferrovia 2020, mal planeado, mal programado. Investimentos que não foram pensados em termos de estudo prévio antes de serem para o plano. Investimentos mal pensados em termos financeiros. Investimentos que não foram salvaguardados ao interesse nacional, porque as infraestruturas de Portugal têm um encargo superior a 800 milhões de euros. Quando deveria ter um encargo muito inferior porque a compartilhação comunitária, o plano Juncker, o PT 2020, dão a Portugal a hipótese de reduzir os encargos, os encargos nacionais. E estamos a falar de infraestrutura, porque temos muita coisa para falar de infraestrutura. E se vamos à linha do Sul, e então temos imensas coisas para dizer que não foram feitas, que não foram programadas e que são essenciais. A única coisa que se pensou foi construir estações técnicas. É aqui que nós, portugueses, chegámos a uma ideia brilhante. Eu tenho um comboio de 2 mil toneladas, que sai de Sines, eu construo uma estação técnica para parar semáforo a semáforo dentro da cidade, como se eu estivesse num renoucolio. Há pessoas que ainda não perceberam, em Portugal, que um comboio de mercadorias não é um carro ligeiro. Não está preparado para parar quilómetro a quilómetro. O Ferrovia 2020 comete erros destes. Mas é erros claros. Mas vamos para a liberalização. Para depois falarmos a seguir na questão da infraestrutura, vamos para a liberalização, para o material circulante. O material circulante que nós temos em Portugal é o segundo pior da Europa. Não vamos agora tentar aqui fazer de conta que temos material renovado. Mas eu quando digo o segundo pior da Europa, não é o segundo pior da União Europeia. A União Europeia é outra questão. Há aqui questões extremamente importantes. Por exemplo, estou-me a lembrar dos passageiros da linha do leste, do Alentejo. Tem uma automotora Alain, só há uma no entrocamento. E no dia 24 a 26 de setembro, essa automotora Alain que vai até Elvas, faz a ligação em trocamento, Abrantes, Pontessor, Porto Alegre, até Elvas, com paragem de todas as estações e em piadeiras, uma automotora Alain muito antiga, só há uma. No dia 24 a 26 teve que ir para a revisão, foi substituída por um autocarro. Um autocarro que sai do entrocamento, para em Abrantes, para em Porto Alegre e para em Elvas. Quer dizer, todos os clientes e todos os potenciais clientes que necessitam do serviço ferroviário todos os dias, ficam completamente desmobilizados, não têm alternativa possível. Mas isto estamos a falar na questão da linha do leste, que é um dos casos graves. Como podemos falar de outras? Podemos falar na questão do ramal de Cáceres, em que encerrou-se o ramal de Cáceres sem haver qualquer questão técnica muito clara e a via encontra-se em condições de onde necessita trabalhos de manutenção e reposição das passagens de nível para que estancar o problema da desertificação do norte-alentejano. É preciso resolver problemas gravíssimos. Agora vamos à questão, vamos continuar a falar de material circulante e da liberalização. Eu, quando ouço aqui falar em material circulante, eu até me arrepio quando eu vejo comboios de mercadorias de Sines a serem feitas com máquinas 5.600. Quem faz comboios de mercadorias com máquinas 5.600 não percebe minimamente o que está a fazer quando chegou ali à rampa de São Bartolomeu, ou ao quilómetro 153, quando o material começa a prender na curva e contra curva e quando está a chover, as 2.000 toneladas ficam paradas. Um comboio de 5.600 não é para mercadorias, é um comboio de 4.700. Mas nós continuamos sistematicamente a cometer este erro. As pessoas aqui de Sines, por exemplo, lembrei-me por ser aqui muito próximo, as pessoas aqui de Sines sabem isto perfeitamente. Quer dizer, nós estamos a falar em liberalização, quando o nosso material circulante é o mais obsoleto. Ou seja, podemos perder aquilo que é, sobretudo no longo curso, que é o que é rentável e não conseguir depois sustentabilizar o regional. Deixe-me agora dar a palavra aqui ao Sr. Estado, porque ele tem que responder às questões que foram lançadas daí, do ponto de vista de que, enfim, o planeamento das obras em curso, além de atrasado, não estará, não será o mais correto? Bem, interessa aqui dividir as questões em infraestrutura e operação, porque são temas diferentes, com certeza, e têm projetos diferentes. Não poderei falar concretamente sobre as questões... A infraestrutura está atrasada? Sejam operadores de mercadorias, porque os operadores de mercadorias são privados. Ou seja, anteriormente tínhamos a CP carga, deixou de ser público e passou a ser privada, e, portanto, as opções que são feitas pelos operadores de mercadorias, com certeza, que devem estar adaptadas à infraestrutura. Mas eu gostaria de falar de vários temas com base nas questões que foram formuladas. Primeiro, quanto à questão da Europa e quanto à questão das questões técnicas e os problemas técnicos que estão associados à Europa. Este plano de ferrovia 2020 usa integralmente, de forma mais eficiente possível, os fundos europeus que estão disponíveis. Nós estamos a falar de um investimento de 2 mil milhões de euros, concentrado nos vários convertores estruturantes, totalmente conjugados com as opções europeias e com opções também técnicas. Isto é, a instalação do sistema de controle de velocidade europeu, que é o RTMS. Portanto, há aqui a adaptação de um sistema de controle de velocidade, que atualmente em Portugal é um sistema, o Convel, que passa a ser RTMS. Uniformização com o estándar europeu. Em segundo lugar, aumento do cumprimento do cruzamento dos comboios de mercadorias. Nós estamos a falar de infraestrutura e de carril que é adaptado às comboias de mercadorias. Tem pendentes mais exigentes do ponto de vista da circulação, porque os comboios de mercadorias, de facto, são mais exigentes que os comboios de passageiros. E, em terceiro lugar, também uma questão muito importante, a migração para a bitola estándar, a bitola europeia, que é também um dos temas importantes e é uma das exigências da Europa, que é que, enquanto Espanha não chegar à fronteira com a bitola europeia, nós temos que garantir essa migração e, com certeza, também temos um plano. Muito bem. Mas está ou não atrasado o desenvolvimento dessa obra? O plano FESOBIA 2020 é um plano bem estruturado, já devia ter sido feito há décadas e já devia ter sido implementado. Nós estamos a implementá-la. A obra está em curso, com certeza que tem os seus atrasos, tem os seus atrasos de planeamento. Com certeza não, não podia ter. Com certeza que uma obra que está em curso tem que ter as suas dificuldades de planeamento, sem dúvida, e o que interessa é que está em curso. Nós estamos a falar em curso e não interessa olhar apenas para a porcentagem daquilo que já está feito. Nós temos em curso, neste momento, a esta data, quase mil milhões de euros de obra. Obra que já vai estar finalizada em alguns corredores. Nós estamos a falar para o ano, no primeiro semestre do próximo ano, temos a finalização da eletrificação Nino-Valença, que é na linha do Minho. Temos também, já em curso, a obra na concordância da linha da Beira Alta e linha da Beira Baixa. Convém que recordar que nós estamos a falar na linha da Beira Baixa, entre Covilhã e Guarda, esta linha esteve encerrada há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Não é despicheando esta data. Quando nós estamos a falar em obra, a obra está em curso e a garantia que o plano é bom é que a obra está em curso. Mas, do ponto de vista do cidadão que está em casa, e era isso que o Angelo Norberto há pouco também está a dizer, é que querem saber, primeiro, que serviço ferroviário vão ter nos próximos tempos, nos próximos anos, e como é que aquilo que é um património do país, que é o longo curso, que é rentável, como é que vai ser lançado ao mercado liberalizado. Ou seja, se corremos o risco de ficar sem o filé mignon e de ficar, como noutras privatizações, com aquilo que é o mais complicado, temos o contribuinte que põe dinheiro, que é o serviço regional. Eu falarei no longo curso. Como é que o senhor pode garantir que isto vai ser preparado de forma a defendê-lo ao longo curso? Com certeza que será preparado de forma a defendê-lo ao longo curso. O contrato de obrigações de serviço público, eu não queria entrar aqui em componentes técnicas, tem duas partes. É que não se está a ver isso ainda. Tem duas partes, tem uma vertente. E a privatização está aí, a liberalização está aí. Exatamente, tem uma vertente comercial e tem uma vertente não comercial. Eu não queria entrar aqui nas componentes técnicas, mas o que é facto é que se a CP tem uma operação que é deficitária por natureza e é para isso que existe... Como ouvimos o presidente da CP ali dizer... E é a noção da obrigação de serviço público. O serviço público é isso mesmo. É, no fundo, garantir que há transporte para as pessoas, independente de ser... Está bem, mas o serviço público não tem que alienar a única coisa que é rentável. Não há alienação nenhuma. Que é o longo curso. Não há alienação nenhuma. O longo curso continua a ser negócio da CP e com certeza que vai ser acomodado... Porque já se alienaram noutros períodos outros serviços, como o senhor falou da CP carga há pouco, não é? Mas não há alienação. É um serviço que continua na CP e a CP vai garantir esse serviço. Falando da questão de... em agosto, que tivemos aqueles episódios, enfim... Não foi só em agosto. O Alfa foi há dias que teve uma grande avaria, uma avaria complicada. Sim, concentrado nisso. Nós estamos a falar, e há aqui, uma monitorização diária por parte do governo, junto da CP, de um índice que é um índice muito importante, mais do que o índice de pontualidade, que também deve ser importante nos companhios de passageiros. Há um outro índice que é o chamado índice de regularidade. Está associado ao número de supressões e há uma garantia que entre agosto, setembro e com a monitorização diária, que essa regularidade é superior a 98%. Com certeza que há supressões, as supressões fazem parte. Aqui, o que convém e que convém garantir é que essa regularidade esteja em níveis acima daquilo que é esperado num serviço público. 98%, e nós estamos a falar em algumas linhas com uma regularidade de 100%, monitorizada diariamente. Com certeza que o material circulante pode necessitar manutenção, associado àquele problema que falámos há pouco da EMF, é um problema que está a ser resolvido, pressupõe formação, pressupõe operários especializados e pressupõe entrada de operários especializados e o governo está empenhado nisso e, por outro lado, não esquecer... Então, de facto, não tem, neste momento, um quadro técnico suficiente para fazer a manutenção. Neste momento, há um processo que está a ser finalizado, estivemos a contra o recrutamento dos 102. Este recrutamento já produzirá efeito já durante o mês de outubro, porque pressupõe a formação de trabalhadores, mas só para finalizar aqui uma questão, a questão do longo curso, que é uma questão que tem insistido muito e que convém clarificar. O longo curso permanecerá na CP, independentemente de haver o contrato de serviço público. É algo que terá de ser acomodado necessariamente, e o Estado entende isso juntamente com a CP, juntamente com este contrato que pressupõe obrigações de serviço público. É um serviço lucrativo, com certeza, é com certeza, e é esse serviço lucrativo que vai ter que continuar a ser mantido junto da CP. Engenheiro Norberto Pires, é possível manter dentro da CP o longo curso, sendo que o serviço vai ser aberto e, portanto, liberalizado e vão aparecer outros concorrentes? Não me parece clara a opção, porque, digamos, as opções tomadas recentemente não favorecem o longo curso. Aliás, há um documento da anterior administração da CP, que se chamava CP21, que propunha a aquisição de 35 comboios, com dois cenários, um cenário aluguer de comboios da Espanha e outro cenário sem aluguer com aquisição, e que colocava um certo número de unidades, não tenho de memória, para o longo curso, considerando estratégico o longo curso. E não me parece que estas tenham sido as opções do Governo. As opções do Governo foram as de adquirir 22 unidades e, aparentemente, aparentemente, isso acho que devia ser explicado, aparentemente não privilegiar o longo curso. Especialmente porque esse longo curso será interessante a privados. E essa opção por privados tem que ser esclarecida. Daí estarmos aqui a fazer um pouco que fica péssimo o Secretário de Estado nesta questão. Ela é crucial para a CP, para os portugueses. Como vai ficar o longo curso, uma vez que não foi anunciada nenhuma reformulação profunda para o longo curso? O longo curso manter-se-á na CP e a CP fará o fundo da circulação, que é, nós estamos a falar de 10 unidades que são suficientes, a CP comunica, claro que há aqui opções. Mas vai chegar fragilizado à liberalização. A liberalização, o que é que, convém explicar o que é que é a liberalização. A liberalização tem a ver com a entrada de terceiros operadores na mesma infraestrutura. É isso que está em causa. Isso não põe em causa a circulação por parte da CP. A entrada de terceiros operadores, com certeza, que poderá existir, mas até lá, isso irá um contrato que vem estabelecer as obrigações de serviço público e o longo curso será contemplado. Penso que fica aqui a garantia do Governo de que o país não vai alienar o longo curso. É claro. Todos ouviram? É claro, fica registado, fica gravado. Nós estamos em Sines, estamos em Sines e não é despiciante estar em Sines, porque aqui está um dos maiores portos da Europa e estamos numa zona onde há também bloqueios de acessibilidades. Temos a Autostrada, a Sines e o Secretário de Estado, há 26 que nunca mais temos ligação com a A2. Começou-se e não se acabou. Enfim, precisamos de fazer uma ligação de ferrovia a Espanha, melhor que há que temos, porque neste momento os comboios têm que ir lá em cima ao entroncamento e depois de continuar a descer até entrar, pensou que por Badajoz, quando a delegação deveria ser direta a Elvas e ao Caia. Portanto, estamos num sítio, numa zona do país, onde passa mais de metade da economia nacional e que tem estes bloqueios. Para quando e que tempo vai demorar a tirar estes nós? Nós temos aqui duas, enfim, a realidade da rodovia é um pouco diferente, é um cenário diferente. Este Governo, quando entrou em funções, encontrou duas situações, dois factos que são muito claros. Por um lado, uma subconcessão, que é a subconcessão do Baixo Alentejo, que tinha sido fortemente reduzida no âmbito do Governo Interno, no âmbito das renegociações e com uma negociação muito complexa por terminar, que terminou, enfim, e que teve também como resultado o início das obras no IC1, que também fazia parte dessa concessão. E um assunto, de facto, também interessa não esquecer, prioridade negativa para investimentos rodoviários do ponto de vista de fundos europeus. O contrato que estabelecia o quadro de financiamento exclui expressamente a rodovia dos fundos europeus. É algo que é indesmentível, está factuado, resulta dos contratos que foram assinados para este quadro de investimento. E o Governo encontrou uma situação muito difícil com este duplo cenário, uma concessão por negociar de forma muito complexa, que nós conseguimos negociar e obtivemos o visto por parte do Tribunal de Contas, e esta questão da prioridade negativa. E é com base nesse cenário que temos de trabalhar. Portanto, não está desbloqueado ainda o problema? Não é questão de estar desbloqueado. Este Governo lançou um projeto, que é um projeto que se chama valorização das áreas empresariais para todo o país, com base em fundos próprios, com base no orçamento, com esforço do orçamento, estamos a falar de cerca de 102 milhões de euros, que estão concentrados em ligações às áreas empresariais. O sul foi menos contemplado, com certeza, mas aqui eram critérios objetivos que tinham que ser ajuizados. Mas há aqui uma questão também muito importante, é que nós estamos em pleno debate, aliás finalizou a semana passada, o Programa Nacional de Investimentos, que é um plano para a próxima década, o PNI, o Plano Nacional de Investimentos 2030. E é neste plano que contamos, e aliás acolhemos, tivemos um sério trabalho, audições regionais, audições setoriais, ouvimos os operadores, ouvimos os empresários, para perceber o que é que é preciso do ponto de vista da rodovia. Se no quadro anterior a prioridade era negativa, nós estamos com certeza... Mas aqui em Sintos nem é preciso ouvir ninguém, está na cara, porque a gente vai até meio, aquilo para e deixa de haver... Com certeza, está na cara. Mas é tudo com o esforço orçamental. Se há prioridade negativa, e há uma audição, há um plano que vai ser apresentado muito em breve, este mês de outubro... E o plano quando é que tem desenvolvimento? O plano tem desenvolvimento no quadro 2020-2030. Então vamos esperar 10 anos? Não é 10 anos, não é 10 anos. Nós estamos a falar do plano de investimentos no próximo quadro comunitário. Temos que estar munidos... Quando é que nós conseguimos chegar a Sintos na Autostrada? Temos que estar munidos de um plano que seja robusto, que tenha fundos europeus, nós vamos ter voz perante Bruxelas para obter esses fundos europeus e com certeza que a finalização dos eixos principais no Sul também serão considerados. Bom, vamos abrir então o debate. Vítor Proença, Presidente da CIMAL da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, Presidente também da Câmara Municipal de Alcácer do Sal. O que é que o senhor diz? Até lhe foge a gravata, caramba. Só tem meia autostrada, por isso que não apanha. Então como é que o senhor interpreta esta vontade do governo de envolver no outro plano, no próximo plano, enfim, o tempo que ainda vai demorar? Bom, em primeiro lugar eu temo que o 2030, que já se está aí a falar, seja um mar de ilusões e de conversa, porque estamos muito atrasados ainda com o 2020. E estamos a falar de transportes, acessibilidades, ferrovia e rodovia em especial, mas também podemos falar na via marítima, em que conforme foi dito, em Sines há problemas, eu direi, no Porto não há problemas, não há problemas de dragagem, este Porto é fabuloso. O grande problema é que no plano dos transportes e das acessibilidades, que são decisivos para a economia portuguesa, podem colocar em risco empresas exportadoras, como é o caso, como foi noticiado, da Renova e outras empresas, poderem deslocalizar-se. Que já falam em poder deslocalizar-se. Porque efetivamente, do ponto de vista da ferrovia, de mercadorias, o país não tem resposta. Nós, 3 quartos daquilo que exportamos vai para Espanha, França e Alemanha. E temos problemas, só 4%, o que vai para Espanha, é que vai para via férrea. Naturalmente, a rodovia vai continuar a ter o seu papel. Provavelmente com viaturas elétricas, provavelmente com sistemas integrados muito mais fortes e desenvolvidos, mas a ferrovia é decisiva para este país. E repare-se nisto. E aqui nenhuma nem outra está... Portugal é antídese da Europa do ponto de vista da ferrovia. Nós temos uma ilha, que é a Casa Branca Beja, que condena completamente toda a região interior de Beja a uma ilha muito pequena. Porque não se investe ali, do ponto de vista dos passageiros. Porque não se investe, do ponto de vista dos passageiros, buscando boas experiências que a Alemanha tem, que a Escócia tem, que a Holanda está a ter, que a Itália está a ter, apostando também nos passageiros. Portanto, ferrovia, mercadorias e passageiros. Deixa-me dizer uma coisa, Sr. Presidente Vitor Prensa. O Porto Cine está concessionado a uma empresa da PSA, não é? Uma empresa chinesa. E está a aumentar e a fazer obra, a aumentar terminais, tem vindo a fazer e está neste momento num plano de aumento bastante considerável. Ora, nós vamos ter necessidade de continuar, complementar, justamente ao nível da mobilidade, das acessibilidades, essa obra que está a ser feita dentro do Porto. Aliás, que vai levar à prorrogação da própria concessão à empresa, não é? Que está prevista, creio que o final, em 2029 e que vai ser negociada, já foi anunciado, a sua prorrogação em virtude das obras que estão a ser feitas pela concessionária. Ora, neste cenário, como é que o senhor vê que fica esta região? Estangulada durante quantos mais anos? Esta região, o terminal 21, a sua expansão e o novo terminal vasto da gama vão passar dos 2 milhões de teus, teus são contentores, os contentores de 20 pés. Portanto, vai ser obrigatório acelerar o passo. Eu fico preocupado quando ouvi o senhor ministro dizer há pouco tempo, na guarda, que todos os investimentos estão a ser feitos junto à fronteira com Espanha. E fiquei preocupado porque não vejo, não vislumbro, e pedi ao senhor secretário de Estado para nos esclarecer aqui, que o troço entre Sines, o troço entre Sines e Grândula, que é decisivo, é urgentíssimo, porque as tais pendentes e as tais questões que foram aqui colocadas, que um comboio que sai de Sines com 10 minutos de adiantamento, chega às irmidas com 55 minutos de atraso. Isto não pode ser neste país, que se quer competitivo, porque as mercadorias, hoje em dia a questão dos transportes de ferrovia e rodovia, são questões determinantes do ponto de vista dos prazos e das entregas. Já agora, qual é, como é que o senhor vê a sua região, em termos de economia, que peso é que ela tem no país? O litoral alentejano, Alcácer do Sal, Grândula, Santiago, Sines e Odemira estão a crescer mais pressa que o país. Nós, do ponto de vista do valor acrescentado bruto, da riqueza criada, com bens que podem ser exportados, aumentámos significativamente. O produto interno bruto está a crescer... É a região que está na dianteira do crescimento económico no centro do país? Sem dúvida, no país, é uma região que está pujante, o Porto de Sines tem um papel decisivo, as empresas que estão instaladas nesta plataforma têm um papel determinante, mas eu chamo a atenção dos agroalimentares em Odemira, em Alcácer do Sal, a aeronáutica em Grândula, os investimentos que existem em Santiago do Cacém, investimentos turísticos por todo o lado, nós somos procurados o alentejo litoral e, portanto, as pessoas queixam-se que há problemas de acessibilidades. A Praia da Comporta, toda aquela faixa litoral, hoje a procura, a saída e a entrada é por uma estrada nacional que não se vislumbra como é que ela não... quando é que vai ser reparada. O IC1, que o Sr. Secretário de Estado falou aqui há pouco entre Alcácer e Grândula, não leva a mal o Sr. Secretário de Estado, sabe que eu tenho admiração, mas teve que ser de empurrão, mas o empurrão das populações, da Câmara de Alcácer, da Câmara de Grândula, para começarem as obras. Isto não pode ser, porque é a economia portuguesa que está em causa. Portanto, eu deixava aqui esta mensagem de que o litoral está a crescer, mas precisa de acessibilidades tal como o resto do país. Nós estamos talvez no último grande paraíso que o país tem, que é aqui a Costa Vicentina, juntamente talvez com o Jerez, com a zona do Jerez, e portanto é preciso cuidar dela tanto mais que por via, e já lá vamos também, da revolução que o Alqueva está a operar no Alentejo e a mudar a economia para uma agricultura de regadio, que é possível agora fazer, vai necessitar destas acessibilidades. Conosco aqui esta noite, eu vou já dizer quem está, está o Comendador Silvestre Ferreira, proprietário da Herdade de Val da Rosa, o homem que vende as uvas sangrainha no mundo inteiro, e já lá vamos para falar com ele também, e está o Luís Aran Teixeira, que tem um empreendimento turístico aqui na zona do Alentejo, e portanto conhece de trás para a frente todos estes bloqueios. Qual é, do seu ponto de vista, aquele que mais prejudica neste momento o Alentejo? Boa noite, muito obrigado pelo convite, não percebo nada de ferrovia, não sou engenheiro de comboios. É economista. Sou formado em economia, não direi que sou economista. Tenho desde há 15 anos uma empresa no interior do Alentejo, não no litoral, e de facto isto das infraestruturas, nós estamos aqui a falar de mercadorias e de... as infraestruturas têm um peso muito grande também na fixação da população no interior do país. Ao longo desta conversa, e a vir para aqui no dia de hoje, lembrei-me de dois ou três assuntos que me deixam como cidadão bastante perplexo. Como é que nós, portugueses, há 50 ou há 60 ou há 70 anos atrás, não sei, haverá aqui quem saiba, construímos em Moçambique duas redes ferroviárias e duas redes ferroviárias, o corredor de Nakala e o corredor de Nampula, que ligam o interior da África ao mar, e em 2018 ainda não fomos capazes de fazer algo similar em Portugal. Não percebo. E tenho apenas 44 anos. E fizemos a estrada da Serra da Leba em Angola, que é uma coisa que ainda hoje é falada. E em Angola também. Outra questão que me assusta também, e antes de responder à sua pergunta, é que, já vamos, se calhar, com uma hora de programa, falamos há 10 anos e tal, mas eu acho que o que nós precisamos é de pensar a 30, a 40 e a 50 anos, para a frente. Está bem, mas agora há uma necessidade urgente. Agora há uma necessidade. Não é urgente. É urgentíssima. Porque o interior do país está a definhar. E isto só lá percebe, só percebe isto quem lá vive. Porque cada vez que um governante, seja ele qual for, vai ao interior, leva uma caravana atrás, está lá a GNR, toca o hino nacional e aquilo até parece que tem pessoas. Não tem pessoas. E é um problema enorme. Ainda para mais, e vir aqui este programa hoje obrigou-me a pensar um bocadinho mais nos assuntos, o problema que existe hoje em dia dos preços, nas casas, nas grandes cidades, no Porto, etc, etc, em Lisboa, pode ser resolvido com uma boa ferrovia. E eu já lá vou ao Alentejo. Nós, se calhar, já nos esquecemos todos que temos uma linha ferroviária que liga à Figueira da Foz, ao Recio, ao centro de Lisboa. Eu hoje fui ver os horários e essa linha, se eu quiser ir de comboio, sai às 5 e tal da manhã e demora 4 horas e 21 a chegar ao Recio. Imaginemos nós, com perspetiva de futuro, pensar nesta linha com infraestrutura e com operadores a sério, provavelmente permitindo-nos viver em Torres Vedras, nas Caldas da Rainha, na Foz do Arelho, apanhar o comboio de manhã e chegar a Lisboa para trabalhar. Eu nunca mais me esqueço, quando uma vez levei um americano, num domingo à tarde, saímos de Coimbra, parámos em São Martinho do Porto, ali ao pé da Nazaré, para comer uns camarões e beber uma imperial. E a primeira coisa que ele me perguntou foi, como é que não há pessoas a viver aqui e a trabalhar em Lisboa? Obviamente que isto, com uma ferrovia, era perfeitamente possível, que é o que acontece em todo o mundo. Portanto aí, se nós estamos com a segunda mais atrasada da Europa, de facto, estes números provam isso. Em relação à Vise e ao Alentejo, onde eu tenho o meu projeto, nós estamos num passo muito mais atrás. Não chegam à Rocio? Não. Nem em quatro horas, nem em cinco? A internet nem lá chega. Portanto, quando nós começamos aqui a discutir ferrovia, não. Primeiro dê-nos a internet, que é um meio, uma infraestrutura que hoje em dia ninguém vive sem ela. Tenho aqui um exemplo. Eu tive necessidade no meu hotel, e lembro que na Booking um dos critérios de avaliação dos clientes é a qualidade do Wi-Fi, de pôr um papel de boas-vindas aos nossos clientes, em que dizia, lamentamos informar, mas aqui no Alentejo a internet não é tão forte como nas grandes cidades. Por isso é normal, e apesar de todos os esforços, que o sinal do Wi-Fi não seja o desejado. Portanto, o Alentejo interior está muito mais atrasado. Estamos também aqui a discutir o plano da ferrovia 2030. Eu hoje falei com alguns autarcas alentejanos do interior, que me informaram que o Plano Rodoviário Nacional 2000 só foi executado no litoral, não foi executado no interior. O Plano Rodoviário 2000. Em relação a isso, e voltando atrás, e lembrando como cidadão e como empresário no interior do Alentejo, aquilo que nós construímos em Moçambique, não sei se há 50 ou 60 anos atrás, eu tive o privilégio de ir a Moçambique em 96 e de ir a Moçambique há um ano. Aquela linha que nós construímos há 50 ou 60 anos atrás, para o Porto de Nakala, está hoje a ser altamente rentabilizada por chineses, italianos, etc, etc. O facto de a Vis ter lá um hotel, turismo, dedicado, que traz estrangeiros, etc, etc, foi porque em tempos, alguém criou uma infraestrutura, na altura uma barragem, que hoje em dia teve reflexos importantíssimos a nível do turismo. Ou seja, na minha modesta opinião, as infraestruturas têm um papel fundamental, não a 10, não a 20, mas a 50, a 60 anos. E termino dizendo isto, com o fluxo populacional a viver no litoral, as pessoas, o país, não tem a noção de desertificação do Alentejo. A Vis, em 20 anos, perdeu, o Conselho da Vis, 50%. Há zonas no distrito de Porto Alegre que perdeu 70% da população. Há dois anos tivemos uma seca severa no país, tão severa e tão dramática quanto os incêndios, mas como o rio Tejo continua a fluir, o dor continua a fluir. Há, continua, mas mal. Mas ninguém se apercebeu, ninguém se apercebeu do drama que estava a ser a seca porque não há população, porque não há infraestruturas, porque não há investimento e há esquecimento. E a pouca população que há não tem voz. Não tem voz e mais do que isso, não dá votos. É verdade que o plano de 2000 só foi executado no interior, no litoral. Não, nós estamos a falar, enfim, convém explicar aqui várias realidades. Tenho, muito rápido, só qual é a realidade, porque eu tenho... Não, a realidade é muito clara. O interior, há aqui a questão do interior, o Conselho da Verde, este governo que tem estado empenhado na resolução das assimetrias regionais que existem e a coesão territorial. E isto é nota em várias medidas. A Ferrovia 2020 é nota disso. Aliás, é a construção deste plano, deste corredor estruturante, o corredor Sul, é a demonstração que há uma preocupação também de coesão territorial. Mas é verdade que o plano de 2000, aliás, da ferrovia só foi implementado no litoral. Nós estamos a falar de... Aqui o plano de ferrovia 2020 é um plano que teve passado, teve... Rodoviário, rodoviário. Não, mas o plano rodoviário é outra realidade. É um plano que tem várias componentes, teve várias evoluções ao longo dos anos. Do ponto de vista rodoviário, nós estamos muito evoluídos. Até do ponto de vista de comunicações. Portugal está entre os primeiros do ponto de vista de acesso à internet. Com certeza que se é o problema, veremos isso. Olha, aqui não deve ser que eles estão sarridos. Agora, a coesão territorial tem sido uma das fortes preocupações deste governo. Uma outra nota, no plano rodoviário, é a redução de portagens. Tem a ver com as medidas que têm sido implementadas do ponto de vista da redução de portagens. Não só no início da nossa governação, reduzimos as portagens para o interior, para eixos estruturantes do interior, como também anunciámos e vamos implementar muito próximo, muito em breve, a redução de portagens das vias estruturantes do interior. Voltamos já para a segunda parte do Prós e Contras, em direto de Sines. Já a seguir. em direto do Centro das Artes de Sines, com uma plateia de gentes da região. Já aqui se disse que esta região atravessa um momento muito favorável. Não só porque está na dianteira do produto económico, daquilo que é a economia do país, como disse há pouco o doutor Vítor Proença, mas também porque aqui ao lado, no Alqueva, aqui mais aqui embaixo, se está a operar uma revolução. A agricultura de regadio foi possível porque houve mais água. Pronto, ainda que se saiba que essa água, como já vimos naquele programa que eu fiz em reguengos, enfim, pode ser condicionada pelas secas e daí ter que se pensar outras soluções. Em todo o caso, já há empresas com muita projeção internacional que se situaram justamente nesta bacia e uma delas, do Alqueva, e uma delas é o Val da Rosa, são uvas de mesa. Está aqui o comendador Silvestre Ferreira, que todos os dias tem que tirar os caminhões das suas vinhas, que se dão estas uvas, cujo cacho principal, um dos cachos está aqui em cima, junto com ele, e tem que as levar para a Europa. O senhor já imaginou quando chegar ali, quer ao País Vasco, quer a Paris, e ter a ver que pagar a taxa do CO2, não vai ser fácil, isso vai aumentar as suas uvas, vai aumentar o preço. E depois que os ingleses saem da União Europeia, como está previsto, vai ter barreiras alfandegárias para entrar na Inglaterra, tudo isso também vai complicar a vida da exportação ou não? Bom, em primeiro lugar, eu gostava de deixar um cumprimento muito especial aos meus colegas agricultores. São os agricultores que colocam a comida na nossa mesa todos os dias. Então, é com muita satisfação e muito honrado que estou aqui, no seu programa, trazendo o que eu gostaria mais era de deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem de esperança no nosso querido Portugal. É verdade, esses problemas vão vir, o mundo está a atravessar uma fase muito estranha, muito difícil, mas o que eu gostaria mesmo era de trazer aqui um pouco do sonho que o Valdarosa está a viver. Nós, a meu ver, temos o privilégio de trabalhar na melhor zona que eu tenha conhecimento a nível mundial para produzir sabor. Os produtos da minha região, de Ferreira do Alentejo, da região de Beja, dos barras de Beja, agora muito enriquecida pela água do Alqueva. Por que é que esses sabores são únicos? Por que é que são tão diferentes? Olha, Fátima, muitas vezes me têm perguntado isso. Eu não sei porquê, mas na realidade posso deduzir que estamos, temos muitas horas de luz. Mas quantos países no mundo também têm muitas horas de luz? Temos calor? E outros também têm calor? Eu não sei. O que eu sei, e todos nós sabemos, é que os produtos produzidos na nossa região são mais saborosos. O senhor dizia-me, ainda ontem, que essas terras eram terras ainda virgens. São terras virgens, são terras virgens que agora têm sangue. Estão a ser conquistadas para a agricultura. Essa maravilha das águas do Alqueva que nos permitem sonhar. Nós podemos sonhar com um grande desenvolvimento, que é perfeitamente possível. O mesmo desenvolvimento que tem acontecido em outras regiões do mundo. Mas isto não começou agora. O senhor, o seu pai já tinha as uvas de mesa. E o senhor, em 72, foi à Inglaterra com uma caixinha de uvas vender a quem? Nessa altura, desculpe, o meu pai produzia uvas, tinha uma grande área de uvas de mesa, mas nessa altura eram uvas de sequeiro, não eram uvas irrigadas. E tinham grainha? Sim, e eram uvas com grainha. E eu tive o privilégio de levar a primeira caixa de uvas do meu pai ao Marks & Spencer, que ainda hoje é o nosso cliente mais antigo, e levei lá essa primeira caixa de uvas em 1900. Para quem não conhece, são grandes armazéns ingleses. Em 1972. Portanto, já temos, enfim, a vida vai passando, mas já temos 50 anos nessa estrada. Embora depois, por muitas vicissitudes da vida, porque não vale a pena agora estar a recordar, mas que dariam só elas um programa, as herdades foram intervencionadas no 25 de Abril, os senhores foram para o Brasil, o senhor começa a fazer as uvas sem grainha justamente no Brasil, e é no ano 2000 que vem agarrar novamente as terras do seu pai e continuar, e traz as uvas sem grainha para cá. Onde é que esta tecnologia, juntamente com a Alqueva, onde é que pode levar estas empresas? Como é que estas empresas podem sonhar? Como é que elas podem aumentar as suas exportações? Como é que elas podem combater aquilo que há pouco o Arends falava, da desertificação, da possibilidade de centralizar comunidades? Olha, eu estou certo de que nós temos um caminho fantástico à nossa frente, porque, como dizia, estamos numa região que é caracterizada por produzir sabor. E sabor é o que os lugares gourmet do mundo querem, assim sendo, e o Val da Rosa é um exemplo disso, nós exportamos para lugares de distinção a nível mundial, e é exatamente porque as nossas uvas são mais saborosas, e são mais saborosas exatamente porque temos a sorte de ter a região do Alqueva, agora com água para as produzir. Então, onde é que a senhora arranja gente para, precisa de mil pessoas agora nesta fase para fazer a colheita, onde é que a senhora arranja gente? Como é que a senhora faz? Tem sido uma dificuldade, porque na realidade nós... É que o Luís Aranos teve que acabar com os cavalos, porque não tinha pessoal para tomar conta deles. Olha, nós temos, enfim, sido muito felizes nesse aspecto, porque na realidade ainda não deixámos nenhum ano de colher uvas, como tem acontecido com outros colegas nossos, que não têm conseguido colher os seus produtos por falta de gente. Nós, na realidade, temos tido muita sorte, e até agora foi possível termos gente. Mas, por exemplo, neste momento, nós temos lá centros de pessoas que não falam português. Estrangeiros. São pessoas que vêm de diversos países da Ásia. Mas, entretanto, eu tive a sorte de ter pensado nos nossos irmãos vindos da Venezuela, os luso-venezuelanos. E têm estado a ir buscar. E eu tive essa ideia e fiquei muito animado com essa possibilidade, porque eu, que fui imigrante durante 22 anos, sei bem o valor dos nossos patrícios nesse mundo. Quem é imigra do país normalmente se torna um grande trabalhador. Só para dizer aos espectadores, tem sido extraordinariamente difícil trazê-los. Tem sido praticamente um a um. Os serviços burocráticos não dão resposta. E o senhor teve que ir quase à Venezuela buscá-los e atraí-los. E, juntamente com a Madeira e com o Verde Regional da Madeira, têm estado a fazer esse magnífico trabalho e a trazer venezuelanos para Portugal. Sei que, não sei se agora ainda o faz, mas houve tempos, e não muito longe, que atraía e motivava os seus funcionários, às seis da manhã, no meio das latadas das vinhas, com um megafone, dizendo-lhes aquilo que produziram e aquilo que foi vendido e o que seguia nos caminhos para a Europa. É verdade? Sim, eu realmente sempre estive muito próximo dos nossos colaboradores. São as pessoas que fazem as coisas. Se as pessoas estão motivadas, todos nós somos assim, produzimos melhor. Então, acho que é extremamente importante acarinhar o que de mais importante temos nas nossas organizações, que são os nossos colaboradores. e, na realidade, nós dedicamos-nos muito a esse aspecto. Procuramos fazer o nosso melhor, particularmente no caso dos venezuelanos. Eu digo-lhes, olhem, eu sofro juntamente com vocês, porque eu passei o mesmo que vocês estão a passar, quando saí de Portugal e tive que emigrar. Então, venham trabalhar connosco, nós temos obrigação de os acarinhar, porque quando se emigra, é um passo extremamente complexo, muito difícil e sofrido. E eu tive o privilégio, o grande prazer e sorte de ter ido para o Brasil, país que adora os portugueses, que tão bem me receberam, tão bem me trataram. E que estou agora também a colher os venezuelanos. Eu tenho a obrigação, sinto eu, também de tratar os nossos da mesma maneira que fui tratado. Sr. Comandador, mas um cacho de uvas deste não se faz facilmente. Eles pendem das latadas com um peso enorme, parecem ameixas, cada uva é uma ameixa. Como é que isto se cria? Como é que isto evolui? Bom, como disse a senhora, nós temos umas condições privilegiadas de produzir sabor. Assim sendo, eu penso que nós devemos trabalhar nessa área, nessa vertente. Nós devemos tentar exaltar o mais possível o sabor da nossa fruta. E para o exaltar, estes cachos, todos estes cachos, são trabalhados. Precisam de muita mão-dobra. Claro, este cacho não nasceu assim. Este cacho tem um determinado número de bagos. Mas possivelmente ele nasceu com 30%, 40%, 50% mais de bagos do que tem. Então, ao longo da criação desse cacho, e é assim para fazermos um produto gourmet, nós vamos retirando bagos deste cacho, para que os bagos que ficam, fiquem mais resistentes, mais saborosos e mais aromáticos. Daí que precisa de muita mão-dobra. Muita mão-dobra, muita gente. A senhora traz centenas de pessoas para trabalhar consigo. Ora, o que é que gera essas centenas de pessoas que vão para o Val da Rosa? Geram comunidades. É dessa forma que combate também a interioridade? Eu penso que nós temos condições de ver as nossas localidades a passar por um período de pujança. Eu estou certo disso. Que se nós trouxermos para o Alqueva também a agricultura que precisa de gente, que precisa de muita gente, fazendo fruta, fazendo produtos, hortícolas, trabalhando com estufas, essas pessoas vão naturalmente desenvolver as comunidades. Estamos a falar de uma agricultura que precisa de mais gente do que, por exemplo, só os olivais. Os olivais precisam de menos gente, não é? Pois, sendo que nós, claro, temos que ter de tudo. Mas é muito importante estimular a agricultura que precisa de gente, porque são as pessoas que desenvolvem as localidades. Luís Mesquita Dias, que é o Diretor-Geral da Vita Cresce, é uma outra, as hortícolas que estão aqui nesta região, aqui mais justamente junto à costa de Vicentina, nas estufas, e que são um êxito internacional. Que problemas é que os senhores têm? Como é que tencionam levar, continuar a levar as suas hortícolas para a Europa? Quer mesmo, Fátima, que eu só lhe fale nos problemas relacionados com o transporte, ou posso falar, alargar um bocadinho? Vamos lá ver até onde é que se pode ir alargar. Vamos lá ver. Ora bem, eu gostava de dizer, e uma vez que fez referência ao Alqueva, que a água que o Alqueva tem hoje, felizmente o sudoeste alentejano, já a teve anteriormente. E nesse sentido, tem vindo a acentuar a sua pujança, graças a esse facto. Mas, o que eu penso que é uma desvantagem neste momento, do sudoeste alentejano, relativamente ao Alqueva, é a dicotomia que existe entre o desenvolvimento económico e a preservação do ambiente. E, antes de falar dos seus camiões para o Norte da Europa, e já lá irei, eu faria aqui um apelo para as inúmeras entidades públicas que interferem na gestão do nosso território e que tornam, efetivamente, às vezes difícil, que os passos e o ritmo dos empresários seja seguido pelo ritmo da legislação. Nós, Vita Cresce, somos, consideramos que somos uma empresa que tem uma preocupação extraordinária, não só com as pessoas, mas também com o ambiente. Mas sabemos também que um território, uma região, um país, imaculado de um ponto de vista de ambiente, mas com uma economia morta, não tem futuro. Da mesma maneira que, pelo contrário, uma empresa que só olhe numa perspectiva de ganância de lucro, sem a preocupação de criar sustentabilidade ambiental, também não tem sucesso, nem tem futuro. Portanto, aqui o apelo que eu queria fazer era para que o sudoeste alentejano possa crescer tão rápido como o Alqueva está a crescer, que todas as entidades envolvidas, e que neste momento estão a trabalhar em conjunto com um grupo técnico do Mira, que cobre todas as áreas envolvidas de agricultura e de ambiente, que rapidamente cheguem a um consenso, e que nomeadamente num aspecto, que é o aspecto do que o Sr. Comendador falou, que é o aspecto da mão de obra, que possa ser rapidamente resolvido. Nós não temos dificuldade em atrair mão de obra, nós temos dificuldade em alojar a mão de obra, e o problema do alojamento da mão de obra é um problema muito sério, ao mesmo tempo que pode ser uma oportunidade enorme para este país, porque temos a tendência de dizer que para a agricultura vêm os trabalhadores migrantes ou imigrantes, e não tem necessariamente que ser assim. Nós, em algumas zonas do nosso país, temos excesso de mão de obra e falta de trabalho. Ali no Alentejo temos muito trabalho e falta de mão de obra. Precisamos que as entidades que nos têm que legitimar e autorizar os alojamentos temporários que devem situar-se nas quintas, o façam rapidamente, caso contrário estamos a perder uma oportunidade. Fica o recado, digamos assim. Agora, sobre o transporte e sobre as mobilidades dos seus produtos para a Europa. Vamos ao transporte. A maior parte do nosso transporte é rodoviário, exatamente. Nós temos cerca de 10 camiões a saírem diariamente da Vitacrest, 10, 12 camiões a saírem, muitos para Portugal, muitos também para Inglaterra, alguns para Inglaterra. E temos um problema básico que é o da, digamos que, periferia em que estamos e da má condição de acessibilidades que ali temos. Aquilo que seria desejável para o país, sabendo que o país não quer mais autostradas, ou pelo menos não pode aspirar a ter autostradas em cada canto, aquilo que precisávamos era de que a faixa litoral, que vai desde Lagos até Sines, porque a partir de Sines o problema ou está resolvido ou vai ficar resolvido. Vai, mas não é tão cedo, já se percebeu aqui. Bom, eu faço um voto de confiança ali no seu secretário de Estado. Pode ser que ele consiga fazer isso ir mais depressa do que nós pensamos, juntamente com quem de direito. Mas, efetivamente, as contas que nós fizemos é que nós perdemos cerca de 2 mil horas a mais desnecessárias em transportes que não precisávamos de perder se tivéssemos uma acessibilidade a Sines rápida. E, nas empresas que nos circundam, essas 2 mil horas facilmente se transformam em 10 mil horas. Portanto, numa base anual é muito dinheiro e é um problema a resolver. O outro problema, e para terminar, porque tem a ver também com transportes, tem a ver com a ameaça que, efetivamente, o Brexit representa para nós. Eu penso que os nossos amigos ingleses e os mais velhos aliados que temos, quando votaram no sentido em que votaram o referendo, eles não sabiam no sarilho em que se estavam a meter, mas isso, se fosse só com eles, que ali ficasse, mas no sarilho em que estavam a meter uma boa parte da Europa. E aquilo que nos preocupa, como costumam dizer os brasileiros, dizem, deixaram-nos na mão como um abacaxi. E se se tratasse de abacaxis, menos mal porque eles colhem-se verdes, duram muitos dias e não há problema. Mas os seus legumes não duram. Agora, quando falamos de uvas, quando falamos de frutos vermelhos, produtos perecíveis, é um problema. Imaginar que daqui até ao dia 29 de março, todos os problemas burocráticos e alfandegários vão ter que estar resolvidos para evitar que centenas ou milhares de camiões se acumulem na fronteira de entrada com a Inglaterra, é um problema real. Mas os senhores têm ali o aeroporto de Beja, já pensaram nisso? Nós temos o aeroporto de Beja e cada vez olhamos mais para o aeroporto de Beja, precisamente por isso. Só olham, só olham, não é para ver os aviões. É, é exatamente. Não há lá aviões. Mas vamos olhando, vamos fazendo contas, vamos semeando aqui e ali a nossa recomendação, porque o aeroporto de Beja tem uma excelente pista, mas se nós quiséssemos hoje exportar legumes vegetais do tipo dos nossos pelo aeroporto de Beja, não podíamos. Porquê? Porque não têm instalações frigoríficas adequadas. Da mesma maneira que o próprio aeroporto de Faro, que há 20 anos atrás tinha essas instalações, hoje não as têm. Mas isso tinham que se fazer, isso também não era uma coisa do outro mundo. Pois, nada é do outro mundo, se não fossem tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. Portanto, fica aqui a mensagem, efetivamente, o Brexit é um problema, pode ser um problema, eu ainda tenho esperança que venha aí um novo referendo, porque tenho a certeza que se eles votarem agora, votam de uma maneira diferente. Se assim não for, fica também como solução mais rápida do que o aeroporto, de que o país e a Europa, de uma maneira geral, encontrem formas de desalfandegar os produtos à nascença, à partida, para que no momento em que os carros cheguem à fronteira com a Inglaterra, se possam criar uma espécie de vias verdes, e quem fez o seu trabalho de casa, como deve ser, chega ali e passa rapidamente. Temos uma região que está a crescer, mais do que o resto do país, mas temos uma região que está, ensinou-se, que está assado aqui muitos bloqueios. Desde logo, esta necessidade que estes produtos expressivos têm de chegar rapidamente aos seus destinos, e temos ali um aeroporto em Beja, que está de facto parado, e que não se lhe vê qualquer solução. Bem, pegando aqui em vários temas que foram sendo falados, enfim, e querendo concentrar-me com certeza naquilo que está a ser feito e que pode ser feito, há um fórum que tem sido muito desenvolvido, que é o fórum do Programa Nacional de Investimentos, e é nisto que nos devemos concentrar. Quando tentamos resolver os problemas da região, estes problemas da região resultam de um debate intenso, de um diálogo intenso, para escolher um investimento criterioso. Um investimento criterioso que responda aos anseios das pessoas, responda aos anseios das empresas, e é isso que deve refletir o Programa Nacional de Investimentos, que concentra não só uma vertente de mobilidade, como também uma vertente de energia, uma vertente ambiental, e é nisso que estamos concentrados, propiciar o debate, e com base no debate, apresentar um programa que depois deverá reunir o consenso parlamentar, que no fundo é o consenso através dos representantes, no Parlamento, o consenso nacional. Há o programa do Governo, desde o início, que assumiu que estas obras estruturantes, obras rodoviárias, obras ferroviárias, devem reunir o consenso de pelo menos dois terços, na maioria parlamentar. E é isso que nós estamos empenhados. Ouvir os operadores, ouvir as empresas, responder aos seus anseios, e este debate aqui hoje é exemplo disso. É exemplo de que há questões a resolver. Isto é a questão, isto é aquele tema do programa, daquilo que nós podemos reforçar, junto de Bruxelas, para pedir financiamentos europeus, para também desencadear o esforço nacional através do orçamento, e é nisso que resulta este debate e estes fóruns. Nós que percebemos os constrangimentos do Sul, e percebemos os constrangimentos rodoviários e ferroviários, não querendo ser exaustivo nem cansativo, mas a Ferrovia 2020 tem uma vertente muito importante, é que, do ponto de vista de transporte de mercadorias, vem reduzir o percurso que atualmente era através da linha de leste, até à fronteira, reduzir o percurso em 140 quilómetros, e reduzir em termos de horas, em três horas, esse percurso. Mas para quando? É uma obra que está em curso, é uma obra que vai ser finalizada entre 2021 e 2022, aliás, nos termos do próprio contrato de obtenção de fundos europeus, nós estamos obrigados, Saber-nos que há uma meta. Nós estamos obrigados, do ponto de vista da União Europeia e da própria política de fundos, PT 2020, competes e no SEF, estamos obrigados a usar esses fundos para esta obra, e ao mesmo tempo temos que a executar. E portanto é prioritário fazer para não perder os fundos, e é isso que estamos a fazer, e não vamos perdê-los, e vamos cumprir este calendário. Eu percebo as críticas, aquilo que não foi feito, percebo. Mas o que é importante é fazer, é executar, e é isso que estamos a fazer. E é isso que eles lhe pedem. E é isso que eles pedem, e é isso que pedem, e vão pedir cada vez mais. E à cidadania em geral. E pedem cada vez mais, e com certeza que este fórum, o Programa Nacional de Investimentos, serve para isso. Também queria falar um pouco da questão do Brexit, que se fala muito, com certeza, e das implicações do Brexit. Portugal, em conjunto com os outros países da União Europeia, está fortemente empenhado, e isto resulta também de próprias negociações junto da Comissão Europeia, está fortemente empenhado em encontrar uma solução conjunta, que evite estes constrangimentos. Há plena consciência do Estado português, em conjunto com todos os outros Estados, de que pode haver os constrangimentos, mas eu acredito que, em conjunto, a Europa é uma Europa unida, e em conjunto, com certeza, encontrará uma solução aberta. Duarte, Presidente Antran, digamos que o transporte rodoviário vai ter aqui muitos constrangimentos no futuro, desde logo há pouco falava nas taxas de CO2, que irão ser envolventadas, não se conhece do que ficou definido no Acordo de Paris. Como é que vê o futuro desses transportes rodoviários, e como é que vê também nesta região aqui, essa solução? Muito obrigado, boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu queria, antes de lhe responder a pergunta, queria deixar aqui duas notas. Um, pedir desculpa aos autarcas, porque nós estragamos as estradas. É uma verdade, é uma realidade. Os senhores estragam as estradas? E, portanto, já demos soluções também, porque nós continuamos a ver autostradas vazias, e camiões nas estradas onde passam os ligeiros das pessoas, e o índice de sinistra de errada rodoviária, e de dano às estradas nacionais, muita responsabilidade é dos camiões, mas nós continuamos a debater-nos e a deglarnear-nos que, efetivamente, será mais barato pagar indenizações às PPPs e pôr os camiões todos nas autostradas, que aí sim consegue reduzir, se calhar, todos estes problemas à população e às autotribas. Estes problemas em vagões, em comboios, não? Eu acho que há aqui dois temas muito importantes. Um, leva-me a pensar que todos estes estudos, e se calhar vou, não vou ofender, mas se calhar contrariar muitas das horas de estudo que são feitas neste país, e que muitos estudo apresenta este país, mas para pouca prática. A verdade é esta, será que há 30 anos os comboios eram o futuro? 30 anos depois continuarão os comboios a ser o futuro? E esta é a minha dificuldade em entender. Há aqui uma quebra de paradigma grande, está a acontecer, a revolução tecnológica está a acelerar a economia numa... que eu acho que nós ainda não nos apercebemos, de que hoje já vemos camiões em estrada num processo que se chama platooning. O platooning é juntar vários camiões, hoje como um telemóvel em parelha com um carro, vários camiões em parelha uns com os outros, 100 condutores, elétricos, hidrogênio, 15 camiões seguidos, por autostradas que já existem, daqui para o centro da Europa. Se forem autostrada, tudo bem, agora imagine isso nas estradas nacionais. Autostradas, estamos a falar de dias principais, já existem. E portanto, será que os comboios do futuro não serão camiões? E esta, é lógico que eu deixo um país como contribuinte, será que vale a pena gastarmos o dinheiro todo? Falem mercadorias, não falem passageiros. Passageiros, sem dúvida, que temos rapidamente de melhorar as nossas infraestruturas de ferrovia, já se falou aqui. Mas a rodovia, para a mercadoria, penso que não há dúvida nenhuma que os comboios do futuro vão ser camiões. Camiões autónomos, camiões que ligam uns com os outros, 15 camiões. E esta, para nós, é uma realidade. Se fosse gostar, já falámos, e vamos falando várias vezes, uma das questões, e eu deixo isto, um apelo à indústria, estamos a falar de Simnes, estamos a falar de toda esta zona e a tal pujança que eu já ouvi aqui várias vezes, está a crescer em que áreas? Agrícolas? Pouco valor acrescentado? Será que... Precíveis? Será que a ferrovia é a solução? Qual é a solução, então? Conhecemos aqui rapidamente a luz. O camião, o camião é a solução. O camião pode vir a ser a solução. Temos efetivamente a solução, e eu queria, também, dentro deste plano negro que se desenha para este país, o camião está cá para ajudar. Sempre o teve, nos últimos 30 anos. Sempre que chegou. Mas se quiser ir para as autostradas, é isso? Criando condições para que o camião circule. Eu peço desculpa, mas eu acho que a posição do Portugal, que desinvestiu nos últimos 30 anos em ferrovia, continuar a ir para a Europa, a achar que nós devemos fazer amém às políticas de desinvestimento da rodovia, acho um erro estratégico para o nosso país. Não vamos pôr o dinheiro onde ele já não deve ser posto, e vamos sim, e o Sr. Secretário de Estado, o custo da rodovia vai aumentar, os salários das nossas pessoas devem aumentar, as pessoas, e como já se falou aqui, as pessoas são o nosso maior ativo, nós temos que aumentar os custos de transporte, mas não com os custos administrativos e burocráticos que estão a aparecer em cima da mesa, por bloqueio à rodovia, mas sim por valorização de uma profissão que é ser um motorista hoje em dia. E, portanto, peço encarecidamente que entendam que a rodovia futuro, não fala de hoje, futuro poderá vir a ser o comboio do futuro. E, portanto, será que vale a pena passar? Para a mercadoria. Para a mercadoria. Para a mercadoria. Concorda? Rui Calçada, isto pode vir a ser assim, em termos de mercadorias? Sem dúvida. É um risco, bem conhecido. O setor ferroviário enfrenta este desafio, no fundo, de conseguir competir com um setor que é altamente, se está a modernizar muito. Hoje em dia, o que o empresário quer saber em quanto tempo é que vai colocar o seu produto, com que fiabilidade, com que custo, e isso é muito rato de fazer essa simulação recorrendo à rodovia, neste momento é difícil de perceber quais vão ser os custos reais de acesso e o planeamento não é suficiente dinâmico, não é? Para um empresário queira rapidamente colocar o seu produto, tem que pedir canal com muita antecedência a este país, a aquele país, há um conjunto aqui ainda de restrições que se colocam, que é um desafio que o setor tem que enfrentar e eventualmente dar uma resposta, eu julgo, que eles poderão se complementar. Onde eu não tenho a mínima dúvida que o setor aí não tem competição, é na área do transporte de passageiros, não é? Falou-lhe muito bem aqui porque é que não vivemos em pontos, em zonas intramédias do país, esquecemos um bocadinho nos últimos tempos de falar do transporte dos passageiros e, portanto, uma ligação nesta zona todo-litoral e no interior beneficiando uma forte mobilidade iriam contribuir e com tempos muito reduzidos, portanto, no termos passageiros é possível obter velocidades e temos medos de viagem que são muito superiores, não é? Portanto, ao transporte rodoviário, o que poderia colocar o nosso país, os grandes duas zonas de desenvolvimento, a menos de uma hora. É o que disse há pouco o Luís Arantes sem ser especialista, não é? E, portanto, porque não, por exemplo, estar a morar numa zona... Claro. Isto permitia também algumas... Mas a atual situação da ferrovia não nos deixa quase sonhar com esse quadro. Tem que deixar, não é? Portanto, eu diria que há um conjunto de cidades que estão um bocadinho perdidas até no caminho, eu diria, Coimbra, etc., que poderiam beneficiar e até o próprio setor turístico, não é? Portanto, para a própria operação e mesmo para a operação aérea, isto tinha um potencial desenvolvimento e quem fala neste corredor litoral fala também, eventualmente, também aproveita. Ou seja, está-se a esquecer um bocado o transporte de passageiros, não é? Já aqui falámos nele no início. Diga, Gustavo. Isto me permite, eu acho que é algo que é importante esclarecer, a ferrovia tem a dificuldade que todos nós sabemos dos transit times. Hoje, um caminhão sai da Vita Cresce, 36 horas depois está a descarregar o seu produto em Inglaterra. Eu acho que a curto prazo e com a planificação de investimento que nós temos a curto prazo, o caminhão é sem dúvida aquilo que o Governo deve, com as devidas necessidades europeias, deve defender a política de crescimento económico de toda esta indústria, favorecendo e não complicando a vida ao transporte rodoviário. Estou aqui a fazer sinal do Dr. Manuel Baladas, que vai pegar o microfone agora e vou pedir ao Secretário de Estado que guarde a resposta a esta questão lançada pela ANTRAN para a sua intervenção. O Dr. Manuel Baladas é um cidadão alentejano, que ama a sua vida e igreja natal, que correu o mundo e que continua a sonhar que o Alentejo pode ser novamente o centro de Portugal, não será, mas que pode ser recuperado e que podemos deixar de falar de interioridade e desertificação. Primeiro quero fazer uma correção, eu não sou doutorado, sou apenas Manuel Valadas, um cidadão que faz o melhor pelo seu alentejo. Eu, escutando aquilo que foi tudo aqui já muito referido, quase me apetecia ter o alto dor a dizer isto, construam porra, construam porra, no que diz respeito à ferrovia e à rodovia. Nós, o Alentejo, graças ao investimento de 2.500 milhões de euros, a Alqueva nasceu e se não fosse o Alqueva o ano passado, por exemplo, Beja não teria água para beber. É esta questão que sempre os portugueses têm muita dificuldade em pensar no futuro, no futuro. Nós hoje temos 76% do azeite que se produz em Portugal é no Alentejo, 49% do vinho que se produz em Portugal é no Alentejo, nos últimos 7 anos investiram-se mais de 400 milhões na área do turismo e aquilo que nós achamos na região do Alentejo neste momento, o problema sério são as infraestruturas. Eu respeito muito o Pedro com a ideia dos camiões serem o combate do futuro, mas eu considero que com base naquilo que nós conhecemos e no caso concreto do movimento de Cidaria Melhor Alentejo nós nas 5 questões fundamentais que consideramos críticas as infraestruturas são absolutamente extraordinárias e fundamentais para termos gente no interior do país. E essas não estão a acontecer? A ferrovia sempre trouxe gente ao longo dos séculos isso passou-se em todos os países do mundo e nós teimosamente continuamos a não apostar na ferrovia. Eu quero vos dizer que trabalhei em Barcelona e trabalhei também em Madrid tenho o privilégio de alguns colegas amigos que de vez em quando voltam a Portugal eu tenho o privilégio de conversar com eles e eles dizem-me assim ó Manuel mas como é que é possível Manuel? Nós quando saímos de tua casa e vamos para o Porto de Lisboa ficamos duas horas em fila para conseguimos entrar no avião e vocês têm a infraestrutura em Beja um aeroporto extraordinário extraordinário que pode ajudar a Espanha também a Andaluzia e a Extremadura apenas necessita de ferrovia modernizada e eletrificada e isso é fundamental porque se nós tivéssemos hoje por exemplo imagine a Fátima se tivéssemos ferrovia eletrificada entre o aeroporto de Beja e Lisboa um comboio tipo alfa pendular necessitaríamos de 40 minutos para chegar ao Parque das Nações os meus amigos de Sintra ou de Cascais levam duas horas para chegar ao centro de Lisboa portanto o problema hoje da ferrovia é fundamental para o desenvolvimento do interior do país e neste momento para eletrificar a linha que pode ligar Beja a Lisboa custará provavelmente em termos de despesa efetiva para o governo português não mais de 40 milhões de euros até com o fundo Juncker do que disse o secretário de Estado do que vai acontecer da programação da obra ficou a perceber se essas infraestruturas vêm para o Alentejo não eu não tenho a certeza que isso aconteça eu quero lhe dizer que neste momento o aeroporto de Lisboa está bloqueado como sabemos nós temos estamos a perder um milhão de turistas por ano a TAP tem 100 milhões de prejuízos por ano por atrasos nos voos e temos o aeroporto de Faro que foi desenhado para receber 6,2 milhões de pessoas está a receber 8,4 milhões de pessoas dentro de 4 anos vai ficar bloqueado também e eu pergunto mas porquê que o meu país porquê que nós portugueses não conseguimos avançar com soluções a 20, 30, 40 anos de distância porquê que não o conseguimos fazer porquê? pergunto o meu mas porquê? porque nós somos levamos muito tempo a discutir e pouco tempo a trabalhar e a fazer coisas eu tenho esta esperança eu tenho esta esperança que o nosso Alentejo e o meu país eu fazia este apelo ao nosso primeiro-ministro o nosso primeiro-ministro ainda há pouco tempo dizia isto nós temos que gerir os fracos recursos que temos com muita inteligência senhor primeiro-ministro utilize o aeroporto de Beja que está pronto é preciso só eletrificar é preciso só um comboio pendular e o dinheiro que nos custa não ultrapassará os 40 milhões de euros portanto por favor tem que se avançar nessa direcção porque o Alentejo precisa e nós portugueses o nosso governo daria de facto a demonstração efetiva que finalmente chegou a hora de apostar no interior do país que finalmente temos uma decisão de coesão nacional do nosso território é isso que nós esperamos como cidadãos do nosso governo muito obrigado muito obrigada Presidente da Câmara de Sinos Nuno Mascaranhas o senhor vai vai por favor tomando nota aeroporto de Beja é preciso fazer e discutir menos diz ali o Manuel Baladas que arrancou a salva de palmas aqui na sala Nuno Mascaranhas o senhor tem de facto Nuno Mascaranhas o senhor tem de facto aqui uma cidade muito bem cuidada muito interessante muito bem localizada com um porto magnífico como é o de Sines hoje concessionado a uma empresa de Singapura mas tem estes novelos estes nós de dificuldade nas acessibilidades como é que o senhor tem trabalhado para os desatar Bom, boa noite a todos queria dar os parabéns à Fátima e à sua equipa pelo excelente programa que tem tido ao longo destes anos um verdadeiro serviço público que tem prestado relativamente à questão da ferrovia e rodovia quando em 1999 a PSA assinou com a administração do Porto de Sinos o contrato para a construção de um terminal de contentores estes problemas já eram focados nesse acordo ou seja havia uma preocupação com a ferrovia e rodovia e o facto é que passados quase 20 anos esses problemas subsistem ou seja nós continuamos a ter uma ferrovia com problemas apesar de todos os anos os números do ano passado indicam que do Porto de Sinos saíram cerca de 6 mil comboios portanto uma média diária de 15, 16 não será suficiente para aquilo que é a ampliação do próprio terminal 21 e isso é um problema que o governo vai ter que resolver Portanto estão a ampliar o terminal para uma solução que não vai ter saída há uma obra que está em vias de adjudicação para a ampliação do molho e obviamente também com a ampliação dos cais que possibilitará que o terminal 21 possa atingir os tais 2 milhões e tal de teus nos próximos anos e esse é um problema que temos que lidar com ele e resolveu as questões que foram faladas há pouco das estações técnicas que irão permitir que os comboios de mercadorias que vão para a linha do sul possam encostar para que cumpram com os horários dos comboios de passageiros não é obviamente uma solução de futuro uma solução de futuro passará por outra alternativa que não vi hoje aqui abordada eventualmente uma ligação direta do Porto Simos através de Grândula ou outra qualquer solução este é um problema de facto que vai subsistir nos próximos anos e que urge que o governo tome uma decisão mas os problemas não são só com a ferrovia são também com a rodovia há pouco falava-se na questão do Porto Simos ser uma importante infraestrutura com um crescimento tremendo nos últimos anos mas há também outras questões que são importantes saem passam neste IC33 relvas verdes Grândula todos os anos cerca de 2 milhões de viaturas desses 2 milhões aproximadamente 300 mil são veículos pesados desses 300 mil 200 transportam mercadorias perigosas ora é necessário ter isso em atenção como também é necessário ter em atenção a questão do crescimento do turismo que aqui já foi falado em 2003 os números dos 5 municípios do Alentejo Litoral apontavam para cerca de 400 mil dormidas neste momento 2016 já teve perto de 700 mil é essa importância desta região que urge que o governo tome decisões importantes nós percebemos que o país não pode ter um aeroporto em cada região não pode ter um terminal de contentores em cada porto nem sequer que a ferrovia vá a todo lado é importante que se potencie aquilo que já existe já foi falado na questão do aeroporto EJA no porto de sinos e em várias infraestruturas que existem neste território é uma aposta que tem que ser feita eu acredito sinceramente que há governantes que têm uma visão para além daquilo que é a visão lógica e é isso que nós precisamos dos nossos governantes e deste governo sei que no passado não foi assim mas acredito que este secretário de estado e este ministro consigam de facto arranjar uma solução para ter uma ligação direta em autostrada eu não creio Fátima que existam muitos países da Europa Ocidental onde o maior porto do país não está ligado em autostrada às outras grandes cidades é inacreditável acontece em sinos portanto faço aqui um apelo ao governo para que de uma vez por todas avance com o projeto nós não falamos aqui de Espanha e devíamos falar nós somos um retângulo de um lado temos o mar do outro lado temos a Espanha e este porto que é um porto que faz 80% de transferências de mercadorias que vêm do Oriente descarregam aqui os seus contentores e vão seguem depois para a Europa em paquetes com certeza em barcos mais pequenos navios mais pequenos não se pode dizer barcos em termos de navios tem que se dizer navios mas não falamos da Espanha porque nós podíamos atrair inclusivamente as mercadorias da Andaluzia da Extremadura se calhar até Madrid para as trazer para Sines mas não conseguimos porque sem as estruturas neste momento já há comboios que vão para Sevilha para Malga mas são um número muito reduzido mas não trazemos para cá as mercadorias que poderiam sair por Sines quando este porto tem qualidades ímpares como o de Valência o de Roterdão e o de Hamburgo na Alemanha são os poucos d'águas que fundam para além disso somos o primeiro porto quem passa para o canal do Panamá e chega a Europa somos o primeiro porto da Europa isso é um factor importante e que valoriza o porto de Sines é preciso do meu ponto de vista ter esta visão como eu dizia há pouco de perceber que é possível apostar mais nesta região o país não é só Lisboa e Porto o país é muito mais que isto e esta região do Alentejo Litoral tem um potencial enorme em termos de volume de negócios só o Conselho de Sines tem mais de mil milhões de euros nos últimos anos se acrescentarmos os outros quatro municípios esse valor mais que duplica são valores francamente avassaladores para que o governo que o Estado português não olhe para esta região com olhos de ver antes de dar a palavra final ao secretário de Estado para encerrar o programa e nem as freitas técnica de turismo numa ai é o Manuel Valadas muito rápido que estão mesmo mesmo nas só levo 40 segundos a primeira 40 é muito a primeira é tenho o meu coração aqui muito triste porque os meus amigos de Porto Alegre há 52 anos que esperam a construção da barragemã do pisão isso contribuía para que 14 mil hectares de regadio acontecessem e pessoas e empresas iriam para Porto Alegre a outra coisa para fechar queria dizer Fátima sabe porquê que os 12 quilómetros da autostrada que sai da A2 e que vai em direção ao aeroporto de Beja há 13 anos há 13 meses quase 14 meses que está pronta e ainda não abriu não diga até dei um passo à frente eu tenho informações e que verão ser divulgadas provavelmente na imprensa primeiro quer-se divulgar o acordo oficial de Montijo e só depois é que esta 12 quilómetros de autostrada serão abertos a nós cidadãos que pagámos com o nosso suor cada quilómetro de milhões de euros que custou aquela estrada estou um bocadinho perdida o que é que uma coisa tem a ver com a outra porque não esteja perdida porque as pessoas são para bem entendido boa entendida meia palavra basta há uma informação que provavelmente vai passar na imprensa em que só esta estrada será aberta a nós cidadãos que temos todo o direito de utilizar mas porquê? porque primeiro quer-se anunciar o acordo do aeroporto do Montijo oficialmente Inês Freitas tem 30 segundos peço-lhe desculpa porque é que devemos vir à Costa Vicentina? Boa noite a Costa que temos aqui é qualquer coisa de especial como lhe disse há pouco eu sou de Alcácer do Sal vivo em Alcácer do Sal e tal como todo o Alentejo Litoral é único nós temos tradição nós temos cultura nós temos tudo de especial e quem nos visita sente isso sente isso e quer voltar e muitas vezes quer fixar-se e isso para nós é uma mais-valia e podemos tirar a partir disso podemos a partir daí conseguir contrariar o envelhecimento que temos no nosso Alentejo Litoral era muito importante que houvesse efetivamente uma aposta na rodovia na ferrovia especialmente em Alcácer do Sal que infelizmente o comboio deixou de parar e a partir daí quando houvesse mais fixação de pessoas conseguiríamos dar a volta a esse envelhecimento da população e a partir daí conseguir ainda mais melhorar a nossa economia Claro com certeza Sr. Secretário de Estado pode dizer-me se esta autostrada não abre se está pronta por que razão? Uma coisa não tem nada a ver com outra não tem a ver com o aeroporto Montijo não tem a ver com o acordo do aeroporto Montijo a abertura da autostrada tem que ver com uma questão que é a finalização da praça de portagens e a respectiva homologação pelo IMT Não está finalizada a praça de portagens? Está a ser finalizado e depois será autorizado e será aberto não tem nada a ver com outros acordos não está relacionado esperemos que até ao final do ano esteja resolvido então depois do anúncio do aeroporto Montijo não tem a ver com o anúncio do aeroporto Montijo são coisas completamente diferentes Bom, vamos as outras respostas por favor não tem a ver com certeza são questões completamente diferentes faremos um programa ainda sobre o aeroporto Montijo daqui até a dezembro vamos ver Exatamente bem concentrando em várias questões e a questão que foi que foi suscitada pela ANTRAN a questão da ferrovia da rodovia e do investimento da rodovia eu acho que nos últimos anos foi passada uma mensagem errada errada de que não é necessário investir mais em rodovia nomeadamente para a questão da rodovia de mercadorias e a questão do transporte de mercadorias é uma mensagem errada quando nós falamos em investimento ferroviário que é estruturante porque a Europa é ferroviária e Portugal não é e portanto é isso que é importante denotar Portugal os seus